O que é isso? Chega aí, João! Ó, ou, ou! Já tirou? Posta pra foto, os dois, os dois aí, posta pra foto. Abaixado assim ó, igual o chefe. Tá no filme aí, tá? É isso não. Puta, tá no filme, cacete! Então peraí... Tá no filme! Cacete, tá tudo no filme isso! Nossa, muito bonito!